Salve, rapaziada! Pode tomar um sorrinho? A gente vai tomar um almoço, hein? Como é que eu acredito que você tem que tomar um almoço? Você falou assim, quem que eu pareço? Você acabou assim, eu toque o avião! Tá aí, rapaziada, estamos aqui com o... Original Piratão E hoje a gente vai ter duas novidades Nossa, eu tô gostando, hein? Duas novidades de hoje! A gente vai desmontar o motor Pra ver como que tá o motor E revelar o segredo Da piratagem que tem ali Ah, não tem esse kit aí dentro do mercado ali, né? Ninguém sabe o que que tem de curso nessa módulo Na verdade, eu nem lembro mais o que que tem de curso Então, rapaziada, lembrando A gente não conseguiu tirar a potência máxima desse motor Em questão da opção que foi muito alta Limitou, né? Limitou, usou... Usou válvula original Usou CDI original Corte original Com 10 mil A gente ficou tão limitado Que teve que usar CDI com limitador Usou CDI com limitador É... A gente usou comando Vem direto do mercado ali Com o motor original Comando de 6.1 de levante É... A gente tentou testar tudo quanto é gente nas pistas lá no Birubiru Mas chovia Apareceu polícia na hora Uma vez choveu Outra vez apareceu polícia E outra vez choveu de novo E a gente voltando embora A gente testou de noite a moto numa rodovia aleatória É... A gente tem que manter ali mano Na casa de 180 Bastante tempo Entendeu? E ela ganhou rapa Ela ganhou rapa Ela ganhou rapa Mas isso não é O neguinho Mas aí eu fiquei com uma dúvida então Pode falar que nós tira a sua luz Nós passa a moto aqui certo? Deu 180 Aham Aí diz que se a mesma moto passar Lá em... Em oriente Dá 10 por hora a mais? Então... Problema não é nem... É questão da pista O problema também com esse motor aqui É que o motor tipo assim A gente conseguiu chegar no limite dele em qualquer rodovia É... A 180 por hora em qualquer rodovia mano É... Só que depende também do vento contra né Vento favor Vento lateral É... Esse negócio do vento aí Tipo assim Ela vai... Ela vai conseguir chegar na casa dos 180 Só que o motor tipo demora um pouco mais né É isso aí Então foi o que a gente conseguiu tirar da moto É... Agora para tirar mais velocidade Tem que mexer em comando Mexer em comando Mexer em missão ali E a gente tem que alongar também a moto Tipo assim... Vamos tentar tirar velocidade alongando A gente alongou com 10 mil Máximo que deu Máximo que deu Mano não deu A gente colocou bem Não ia mano Coloquei primeiro Então beleza Ahhhh Na hora que eu vou em segundo É quase a pouco Quase a pouco a moto Então não deu A moto ela veio aos menos 180 Foi uma torrinha ali Tipo assim ela vinha quase de quarta a velocidade Então a relação Foi essa aqui 15 e 30 Foi a relação que ela conseguiu puxar E conseguiu chegar até próximo ao corte aí Que é mais ou menos 75 por hora Então vamos desmontar e revelar esse segredo para a galera Exatamente Bora então? Vamos lá Proca É claro Não tem que 5 mil reais aí para os três aí Uhuuu Tchau 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 Rapaziada, o bagulho tá colado no motor, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, comando original MercadoLivre, mano, comando de MercadoLivre. Olha aqui o tamanzinho do Comandinho. E esse óleo verde aqui? Esse aqui é um cara especifico em óleo aí. Esse é um cara meio para... estudado. Que óleo que é esse verde? Isso aí? É. Esse é o famoso V300. Tá ligeira aí neguinho? Rapaz se faz pra ferro. Pensa nem esse aquele dinheiro aí. Ó, 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 ó. Não tô ganhando nada, hein? Mas ó, ó. Cê tá louco. Ô, noô. Olha aqui, tá colado aí o bagulho. Olha só pra não pegar no chão o bagulho Deixa eu... Vamos ver, vamos ver Vai devagarzinho Ai, que esse negócio é muito engraçado Agora aí Ó, eu falei, neguinho, certeza que vai ter Marca de válvula pegando, mano Olha aí, falou assim, ah, eu acho que não, o comandante é bem pequenininho Olha aí, dá uma olhada Liga o flechão pra ele Pegou e derreceu o bagulho Olha aí Onde a válvula tava pegando, ó Olha que tantinho de cava, nem tinha cava, mano Neguinho, se arranca o corte, quebra essa moto Acho que quebra Então, rapaziada, agora vocês entenderam O porquê, passa aqui o pane aqui, neguinho Pra não... Se agora vocês entenderam o porquê que não deu pra colocar comando Olha aqui E não dá pra fazer mais cava, se fazer cava aqui vai quebrar Entendeu? Bom, já que a gente não vai usar esse pistão mesmo, dá pra nem ver O tanto que aguentava de cava Dá pra fazer um vídeo futuro disso daí, ué Se a gente doar esse kit pra alguém, mano Parece que é mais interessante, né Com o meu surto Ó, sem junta, hein Motor sem junta, 185 por hora, filho Aqui é um verdadeiro piratão Agora vamos envelar o curso O que tem de cursar moto, rapaz Você sabe pra cá que tem de cursar moto, hein Retifica tá impecável Tá bom o cilindro? Mostra aí de novo, neguinho Mostra aí pro pessoal, vê, ó Retifica autogilo Olha aqui, pistãozinho Tem as marcas de uso só, mano Mas não colou não, mano Biela também tá boa Não folgou Nem esperou maciar, filho Nem esperou maciar A folga foi tirada na lixa, filho Até a folga foi tirada na lixa O restante aqui da folga, ó Olha aí o pistãozinho, rapaziada Original, ó Filé, pegou válvula ainda Maluco Esse motor tava fazendo uns barulho aí no vídeo pra assistir É, as válvulas pegando, mano Isso aqui cabeçote original, hein Ó, detalhe Detalhe que eu vou falar pra você aqui Mais um servido aqui nesse cabeçote, ó As válvulas é tirada um milímetro de cada válvula E afastada dois milímetros pra dentro Pra você ter uma ideia Que não deu pra usar muito comando Mas olha aqui Válvula é recuada, tá rapaziada Nossa, era só ter adiantado o comando Ó, válvula aqui era recuada Se adiantasse esse comando aqui não ia pegar mais Aí pega aqui Tá correndo de recuada também Né? É, parecia que tava Querendo uma pecar limpeçote aqui Já tava querendo empajar? Deixa eu ver É o que veio Tava querendo pegar aqui no cabeçote Vem no cantinho aqui, ó Dá uma ventada aqui já Ó, dá uma olhada que chega aqui perto, cara Olha essa parte aqui, ó Tá meio amassadinha, parece Uma impressão É, a gente tava dando uma limpada violenta aqui, viu Caraca Ele tava dando uma limpada monstra aqui no cabeçote, viu Com certeza Tava tipo assim Eu pego ou não pego 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 Então, rapaziada Isso daqui é o motor original Agora eu vou revelar o curso pra vocês, tá? Isso daqui é uma biela de 150 Uma biela original Pino 14, tamanho original Usa Ó, eu me lembrei que a gente foi em 2009 E vocês viram que não usou front Nada nem junta Nada? Por que que não usou nada disso? Vou falar pra vocês aqui, ó Como a gente tornou o pistão Tirou o primeiro anel Ele ficou um pistão bem baixinho Então ele ficou bem pra baixo da camisa E pra compensar o turno que nós fizemos Agora é a hora Colocamos um pino De 3 milímetros Pronto Então esse é o segredo do 190 piratão Não Pô Do 149 piratão O do 190 piratão já contou o segredo Que era um viracursado com 64 E o camisão de valvulado Esse é o segredo do piratão 190 E o do original piratão o segredo é O pino de 3 milímetros Coisa que a gente não mostrou e não revelou Tipo assim, a gente mostrou O grande que tem ninguém e quem não revelou nem deu Mas a gente não chegou a falar Então tá sendo falado agora Pino de 3 Então, pistão 050 Pino e cursado 3 milímetros Tá 167 cilindrada É isso, neguinho? Exato 167 cilindrada Então eu queria que esse motor aqui Se a gente consegue fazer mais que a água E coloca o comando Aspo Bombadaça ali, neguinho Acho que esse motor vinha a 200 por hora e fácil Viu? Esse motor vinha a 200 por hora Vinha Nossa, o que é da pistão? A pistão tá original Mano? Dá pra lembrar que o motor vinha Tira a hora desse kit, hein? Mede o pistão aí Só pros caras não ficarem na dúvida aí Tem o paquinho de 3? Fácil? É Olha aqui, ó Ó Pessoal tudo aliviado embaixo Tudo feito os trampinhos Mano, aguentou 10% de nitro metano Viu o bagulho? Ih, não quebrou Ih, não quebrou Ih, não acelerou, viu? Vamos ver aqui, ó Paquinho de zerado Ó Paquinho de zerado Certo? Então vamos lá Ele tá 57.76 porque a gente lixou a saia Entendeu? Ele era 57.8 Então ele tá 57.76 porque a gente lixou a saia, né? A gente fez a retífica Deixou com 2 de folga Depois a gente lixou a saia Deixando um pouco de folga aqui na saia, entendeu? Os anel ficam mais fechadinho Você tem 6, 4 de folga É, mais ou menos Tá mandando aí, esse motor tá mandando aí com 5 de folga É, mais ou mais Mas na saia, hein? É, aqui na saia tá mandando aí com 5 de folga Porque a gente já Já sabia que a gente ia usar nitro metano, né? E aqui os anel tá bem de rustinho mesmo, então Mano, o motor deu bom, não colou Vi a linha cromada, ficou Tá cromada aí também, ó Filé do boi Então, qual que é o foco disso aqui agora? Próximo vídeo A gente vai reativar o 190 Piratão Lá tá o 190 Piratão Certo? Que ele é o 190 Piratão Só que a gente vai montar aqui, ó A gente vai pegar esse motor aqui, vai desmontar E montar o 190 aqui, reativar o 190 Piratão É, não sei se a gente vai usar Ô, Neguinho, chega aí Projeto pra correr pro carlinho 190 Piratão A gente vai usar Aquele verbo aqui, ou a gente tem os planos? A gente tem os planos, né? Na verdade, aquele lá tava pronto, né? Aquela parte de baixo, né? Eu acho que não vou mexer aqui lá, não Ah, também não Não vou mexer lá, não Vamos mesmo, né? Desmontar aqui mesmo? Desmontar esse motor original Porque a gente não vai mais mexer no motor original A gente vai reativar o 190 Piratão Só que vai ter ajustes nele É, vai ser outro pistão Vai ser um 190 Vai ser tipo, ele vai ser medida pistão 190 Mas vai ser outro pistão Vai ser 64 e meio pistão E o verbo aqui vai ser trocado Vai ter um pouquinho mais de curso Vai sair o vídeo todo mundo, velho Vai ter um pouquinho mais de curso Então, próximo vídeo aí, rapaziada Você ia falar alguma coisa, né? Eu ia falar que vocês tem que montar bem aí Porque o Carlinho tá com os... O Carlinho tá... O Carlinho tá... O Carlinho tá com os melhores preparadores lá, hein? O Caquinho É... Jiboia Rulisso É só preparador top lá, hein? É isso aí, mano Tem razão Então, é... A gente vai dar o nosso melhor aqui Pra encarar de igual pra igual aí E a gente tentar ganhar ele na pilotagem Porque de motor... Você não vai ganhar, hein, mano? Mas eu confio na pilotagem do Nego Bala Então, eu creio que a gente não precisa ter um motor de igual, não A gente pode ter um motor inferior Que o Nego Bala, ele vai tirar isso daí na pilotagem Essa diferença Parece que o Intimo lá com a Hort lá... Então, a Hort lá em Goiânia, lá Que Intimou... Deu palmo, Carlinho, na verdade Deu palmo, Carlinho, a Hort Intimou a MT-07 mais braba do momento A mais braba da história A mais braba da América Latina A famosa Abandono de Capaz É... E se alguém tiver a MT-07 aí Que achar que é melhor Pode ser de fora também Né, Pasqualinho? Então... Você entendeu Ô, vai aparecendo mesmo Meu sonho é... Quase com a Nego Bala de Citanais Acelerar com essa moto Não Acelerar com essa moto A moto aí tem 90 cavalos E a moto Ó, que detalhe A moto dele anda no Metanol Acelerar com a casa melhor com ele? Acelerar com 75 cavalos Acelerar Ó, deixa eu falar um negócio aqui É... Muitas pessoas estão intimando minha moto No privado Alguma coisa assim Só que até hoje Eu não vi nenhuma MT-07 Alguém com uma MT-07 me intimar Você entendeu? Só o Carlinho Só o Carlinho Que foi desacreditado Mas aí tomou um ataque Ficou quietinho lá Ah, agora os caras vêm com 4 cilindros 3 cilindros Carenada Carenada Rapaziada Então todo mundo viu A moto do Nego Bala A gente fez o remap no Paulinho Deu 83 cavalos Isso mesmo A moto do Nego inteu 83 cavalos A gente não esconde ninguém E os caras estão intimando as motos Com cavalaria a mais em cima Porque tipo assim 85 Pega uma moto com Não precisa ser uma MT-07 Neguinho Pega uma moto com 85 cavalos 85 cavalos Dá para ir 90 cavalos Dá para ir também 90 é muita coisa Pega uma moto até 85 86 cavalos Nessa média que é mais próxima E intima Quero ver Agora os caras que intima uma moto Com 100 cavalos para cima Aí é fácil Não, mas se for Se for mais de 100 cavalos Nós tem também mais de 100 cavalos aí? Não tem mais de 100 cavalos Mas tem ó Nós tem moto aqui de 83 cavalos Tem moto de 60 cavalos Tem moto de 120 cavalos Tem moto de 140 cavalos E tem moto de 200 cavalos Tem moto de 150 cavalos Então é só Tem categoria né É só escolher os cavalos Tem moto de 150 cavalos Hoje é outro giro É a única oficina de moto É Que essa era em todas as categorias É com todo mundo Todo mundo Entendeu? Desde o motor de varetinha 150 Ginerai Até a moto mais top hoje Que é uma S1000 Uma Ducati né Ou uma Rayabusa Uma Rayabusa Tudo É uma Rayabusa É o Murilo nosso parceiro Então a Rayabusa é nossa Olha onde que está a Rayabusa lá Olha Essa aí é a magia É Essa aí Essa aqui está em Fase de desenvolvimento Na verdade ela está nas fraldas Ela está nas fraldas É Essa daqui vai sair das fraldas logo logo Essa aí que é a Coconitro Não Coconitro lá é Coconitro é a outra Coconitro Coconitro É a Merde Surgir piscina para ver Acabou com o doido Detonou Detonou Acabou com o doido Então rapaziada Próximo vídeo Reativando 190 piratão A gente vai mostrar Ah não vou mostrar o curso Vou mostrar o perfeito Não Não vou mostrar o curso Entendeu? Tipo assim Porque é piratão O piratão você pode revelar só o piscão Só para revelar o que você vai correr Eu acho que você vai mostrar o perfeito Vou mostrar Como a pessoa vai saber o curso? Entendeu? Não, você pode mostrar Depois do pega É Depois do pega Eu vou ver o motor Vem, deixa eu falar o negócio Não tem problema Se um cara mostrar um comando Você já não clareia a sua mente É mesmo Por exemplo Não, mostra o problema Nem foi borradinho assim Uma borrada Uma borrada Uma borrada Então o próximo vídeo Ativando o 190 piratão Para levar para a Goiânia Para correr com o cara lindo barulho Correr A gente vai correr Mas aí vai correr Vai correr com a Hornet lá ou não? Vamos levar para a Hornet Ele aceitou o pé É Vamos correr com a Hornet Saber que a Hornet tem mais de 100 cavalos Tudo que ele pegou Ô Carlinho Prepara a 07 aí também de novo Fala para o Bill reativar ela aí Não adianta Ah Olha aqui Deixa eu falar Essa vez Você me prepara O cara O cara foi bem para frente Então mesmo No meu Instagram Ele falou assim Ah eu dei um bate de um sapeito Na moto do Carlinho Quero ver se a sua sua é boa mesmo Se você não sai Se a sua moto não tiver saída mesmo Você já vai tomar logo no começo Eu falei Hummm O cara já está tipo assim Bem Bem acreditadão É isso que eu quero É isso que eu quero Eu fiquei bem de boa Falei mano Beleza minha moto não é ruim Né? Mas também a moto sai bem né? Ela sai bem na sua mão Exatamente Se for para o cara não vai ter que sair não Aí eu quero ver né mano Se a sua moto dele sai bem Então a gente não precisa ter um rabo de 5 minutos Mas a gente também não quer calar Ele deita na moto de vermelho Ele deita ou Verdade mesmo É verdade que o Carlinho não precisou né? Porque eu vi o vídeo mano O cara deita na moto de vermelho Ah na verdade eu acho que não é É ele que pilota É Não então O Carlinho não precisou Mas comigo a gente vai precisar Ah entendi O cara não precisou deitar para o Carlinho Isso Para que você vai ter que deitar Eu sei que o Carlinho deitou Mas ninguém Larrando esse terra agora Para o que está acabando Sabe se você vai sair na frente Foi o que eu estava falando Há 35 segundos atrás É Se a moto dele sai bem Que ele falou Ah se sua moto dele não sai bem Ele vai tomar no começo Então não precisa ser perda de 5 km Vamos fazer 2 km 1 km e meio Já que você falou Sua moto sai bem É pica mesmo Quero ver mesmo Se sua moto tem arrancada E mantém bem de alta mesmo Se a moto dele é pica Ela se é rola Até o próximo vídeo Tchau Obrigado Tchau